Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para aprender a fazer esse biscoitinho delicioso. Então fica ligadinho e vem comigo! Tudo bem com você que está aí do outro lado me assistindo? Hoje eu estou aqui nessa mesinha simples com um café da manhã ou um chá da tarde, como você quiser chamar, para ensinar você a fazer esse biscoitinho. Gente, cookies, low carb, essa receitinha é super fácil e rápida e eu quero estar ensinando você a fazer aí na sua casa e é deliciosa! Desde já eu quero me apresentar, se você está aqui pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Marlinda, eu moro na Itália e esse é um canal onde eu falo da minha rotina diária, do meu dia a dia e eu dou várias dicas para você que está aí do outro lado me assistindo. E hoje eu quero tomar aqui esse lanchinho com essa taça linda, gente, essa taça eu ganhei da minha prima que mora na Irlanda, quando ela veio me visitar eu achei linda, ela tem ovelhinhas que é o símbolo da Irlanda e eu quero tomar agora com vocês esse chá com esse biscoitinho delicioso que eu mesma fiz e a receitinha é super fácil e eu vou estar ensinando você agora a aprender a fazer essa receitinha em menos de 10 minutos, ela fica pronta. Não esquece de dar aquele like nesse vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá saborear essa deliciosa receita! Gente, é delicioso esse biscoitinho, ficou com água na boca? Então faça você também aí na sua casa. Fica então com a receitinha. Para fazer os nossos biscoitinhos nós vamos precisar de uma xícara de farinha de amêndoas, uma xícara de farinha de coco, duas colheres de mel ou eritritol, vamos precisar também de um quarto de óleo de coco, eu usei esse óleo de coco aqui que é muito bom, mas você pode usar aquilo que você quiser, tá? Vamos precisar também de pedacinhos de amêndoas ou castanha, aquilo que você tiver aí, você tritura aí no seu triturador. Eu usei amêndoa e castanha, mas você pode estar usando também chocolate amargo puro se você quiser. Eu não gosto de chocolate, então estou usando amêndoas. vamos precisar também de um ovo. Eu usei como referência essa xícara, mas se você quer uma quantidade maior de biscoito, você pode usar outra xícara. Essa minha aqui dá 12 biscoitinhos. Música Música Pronto, pessoal! Olha que lindo aqui! Agora nós vamos colocar no forno. Mais uma vez eu quero esclarecer, antes que me perguntem aqui nos comentários. O certo é você usar adoçante ou eritritol, tá? Porque adieta low carb, menos açúcar. Como eu não tenho eritritol, nenhum adoçante aqui no momento, eu preferi usar o mel porque o mel é um doce natural e eu não quero colocar nada que não seja natural nesse biscoitinho, tá bom? Muito atento também ao tempo que você vai deixar. Se o seu forno é como o meu, 200 graus centígrados, no máximo 8 minutos o biscoitinho vai estar pronto. 8 ou 10 minutos, tá? Se você deixar 10 já vai ficar tostadinho demais. Eu prefiro com 8 minutos que fica no ponto. Gente, olha aqui que velocidade! 8 minutinhos e já está pronto! E é super fácil! Você vai só levantar aqui e olha! Delícia! Se você gosta mais crocante, você deixa os 10 minutinhos, tá? Eu prefiro 8 ou 9 minutinhos porque pra mim fica perfeito. Deixa esfriar e coma à vontade! E se você gostou, já sabe, né? Não esquece do meu like, compartilha com seus amigos, vai aqui em cima, no blog, um beijo e até a próxima! Coma com moderação! O industrializado você vai evitar, entendeu? E o azeite de oliva, né? Que você sabe que também é um produto vegetal.